É o Neto Divulgações, não tem jeito Chama, isso é bondido, gato preto Oh, vem assim ó Vem, morenista, desfazer a morena aqui Vem, morenista, desfazer a morena aqui 15 mil hardes, sem capas com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena aqui Vem, morenista, desfazer a morena aqui 15 mil hardes, sem capas com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena aqui 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 Isso é bondido, rapo preto, peranhas é o quadrinho do Otoma Vem morenista, desfazia morena aqui Vem morenista, desfazia morena aqui Que zinejade, se incapaz com você se iludir Vem morenista, desfazia morena aqui Vem morenista, desfazia morena aqui Que zinejade, se incapaz com você se iludir Vem morenista, desfazia morena aqui Que zinejade, se incapaz com você se iludir Vai no Otoma Toma, vai no Otoma Toma Pirainha airlines, safadinha, toma, toma Chama, não bateu , bateu, não bateu Fui Hum Vou fugirum pavá Chaleca e c-10 12 CDs, RD7 CDs, tamo junto E aqui o CD tá ali com o bairro rebatendo Nas beisola, velho Chama Isso é bondido, gato preto Oh Masane, opo Eita moresta Bota no som pra tu ver Ui É assim, ó O som de caça, de boa, postura de caldo Observando tudo com o meu copo na mão O gráfico batendo, tem rabinho, tá balançando Tem maloca de quebrado, tão pegadizão Por mais que ela demole, então respeita a mina Não é pescadamento que o não é não Resenha na favela é sempre suave Sem ficar assustada e muda a direção E o gráfico tá batendo E a rabinho tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, amigo Vai no chão, B 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 Vai no chão É o raio, uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão Ah, Marocado Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão É, ou mais, uma do GG Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vá no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Olha o couro! Que foda! É, é daquele modelo, meu filho É, aquele gato preto ao vivo, meu filho no bar de... no bar de parcegui Pronto, aquele jeitão papai Alô, Léo Santana, tamo junto me chorado É um trava-língua na mulher que agora dá pra desenrolar esse negócio aqui Ui, é assim ó Eu sou de casa, sou de boa, posso chorar de calma Eu observando tudo com o meu copo na mão O gráfico tá batendo, tem rabita balançando Tem maloca de quebrado, tão pega a visão Por mais que ela demole, então respeita a mina Esqueceram o bag em sapato, foi? Resenha na favela é sempre suave Sem vida, a vontade manda a direção Porque o gráfico tá batendo E a rabita balançando Agora eu tô comendo, bê E o pau tá quebrando Vai no chão, bê, vai no chão Vá no chão B, vá no chão E é mais uma do GG Vá no chão Puxa, eu tentei fazer o berço sozinho, mas deu errado Chama Vá no chão B, vá no chão Vá no chão B, 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 vá no chão Ave Maria A Cintura de Mola, na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, tá do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de canta, caralho E safada, puxa meu cabelo, assim, fico molhado Deixa a mão no teu bumbum do surro, não cara Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de canta, caralho E safada, puxa meu cabelo, assim, fico molhado Deixa a mão no teu bumbum do surro, não vai ser lipbeat Não para, me arranha gostoso, não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa a meu cabelo, assim, fico molhado Deixa a mão no teu bumbum do surro, não para Bumbum do surro, não para Bumbum do surro, não para Chama DJ Calixto, né? Felipe Beats Bonito, batom preto Daquele feitão, papai Traz raspos de rap, só vou te falar de boca Eu tô com certeza, eu vou com certeza aqui, pô Isso é o calor da manéu, mal Chama E malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TV, tem maneiro Sussurra meu nome, isso mexe com o preto Oh E cintura de mola, ela Lembrei de cintura de bumbum Ela mexe comigo, ela acerta a faca Eu vou pina aqui Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de canta, caralho E safada, puxa meu cabelo, assim, fico molhado Deixa a mão no teu bumbum do surro, não para Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de canta, caralho E safada, puxa meu cabelo, assim, fico molhado Deixa a mão no teu bumbum do surro, não para Felipe, bide, não para, minha arranha é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa meu cabelo, assim, fico molhado Deixa a mão no teu bumbum do surro, não para Bumbum do surro, não para Bumbum do surro, não para Comissário de veículo, tamo junto Isso é bandido, gato preto Alô, deficiência desde E aqui em C10, o cabelinho na régua Viva o rei dos acessórios Ui, dançando em português E a moesta, chama Isso é bandido, gato preto Então fleca e sona xereca Mulher vem na movimentação Então fica esperta, com a tampa, te bota pro jeito e tu pede a tua coordenação Nós arrebentamos, vai te tacar dentro Do jeito sensacional Vai, joga a xereca por cima Do jeito que a vida é o meu mundo e do mal Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed I don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Poxa mocega Oh, eita Espera que meu fogão tá cheio de cuspa aqui Enrola, chama Pra rascar do joaco, só no fogo de poca Aí, mugi no cavalo, pra gente, com o toicinho Depois, alô, Reinaldo, gravações, tudo junto Sacana, cedei Então fleca e sona xereca Mulher vem na movimentação Então fique esperto, já trova, te bota com o jeito e tu pede a tua coordenação Nós arrebentamos, vai te tacar dentro Até você passar mal, então vai Joga a xereca por cima Porque tu pede na rosmar e do mal Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Alô, Bodo Frango, tamo junto de bichurado Paredão, Zé Motos Paredão, pegação Carreta, R, R, R Alô, Tutu, CDs Adria, CDs Bugido, Camargo Andrade, Downloads A faixa de raiva, o velhão do Brasil Um chão-mocega Já sabe quem é, né, papai? Isso é bondido, gato, filho Ao vivo, chamo, pô Boa Sani, pô, pô, pô Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse pô, pô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse pô, pô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando Por que a minha vida é assim Nossos placas cheios de novinhos Bode ferrar e cantando sozinho Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse pô, pô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse pô, pô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama, isso é bonito, gato preto, ao vivo, bom, ui Reinaldo Gravações, JP e o PIB também tamo junto Black CDs, Globo CDs, R760 E pra novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa, mas ela só quer peão de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placas cheio de novinhos, boy de Ferrari andando sozinho Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Chama o popô Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol O som que toca o seu paredão tem nome, isso é bondido, gato, dedo Ei, tem que vergonha, tá cheio de busco aqui De morir, de chama, o chão mocega Ei, som, a, teste, vai balançando, legal Eu tô passando o som do paredão, eu tô balançando, legal Vai, vai, é o teuzinho, o bonde do gato preto Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era calma, não se apaixona Cavalona, cavalona, então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez, se não ganha mais vida, já era calma, não se apaixona E se você tiver estressado, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do doze E se você tiver estressado, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do doze Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais vida, já era calma, não se apaixona Cavalona, cavalona Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais, vitor de areca é uma nossa baixona Cavalona, Cavalona, Cavalona Chama, tá aquele jeitão papai Vai Passando em pouco, pouco, pouco Pega que meu bota cheio de custo aqui De murinho, pô Pera aí, fugir do cavalo, espere aí Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais, vitor de areca é uma nossa baixona Cavalona, Cavalona Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais, vitor de areca é uma nossa baixona Cavalona, Cavalona Mas se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo Se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo Então vai Cavalona, Cavalona, pode brotar uma vez Se não ganha mais, vitor de areca é uma nossa baixona Cavalona, Cavalona Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? 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 A mulher realiza tudo o que me pedi hoje, representa na sentada que eu dou iPhone 14. Esse iPhone 14, tô fortinho, ela diz que não. Seu cabelo puxa o fortinho, eu tô forte, mas na sorte é... Esse iPhone 14, tô fortinho, ela diz que não. Seu cabelo puxa o fortinho, eu tô forte, mas na sorte é que eu tô forte. Eita novinha, safada, loucona, pirata, totalmente maluca. Me levou pra dentro do chevet, tirou minha roupa e rasgou minha blusa. De repente ela foi se envolvendo com a boca, descendo e aconteceu. E agora tô imaginando, pensando direto o talentinho que ela já deu. Desceu, 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 com a boca ela desceu. Desse jeito enlouquece, pivete, com aquele talento que ela me deu. Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desse jeito de loucas, pivete, ele é te amo Eita novinha, safada, loucona, pirata, totalmente maluca Me levou pra dentro do chevet, tirou minha roupa e rasgou minha blusa Eita novinha, ela foi se envolvendo com a boca, descendo e aconteceu E agora tô imaginando, pensando direto no talento que ela já deu Desceu, desceu, com a boca ela desceu Desse jeito de loucas, pivete, com aquele talento que ela já deu Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desse jeito de loucas, pivete, com aquele talento que ela já deu Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desejei de louca, espivete, com aquele talento que ela me deu Vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desejei de louca, espivete, com aquele talento que ela me deu 083-09-937-777, só vai lá com o bruto com a cara, viu? Chama, já vi pro escritor do ângulo, achei que tem cara comigo Então chazinho, macideira, macideira Novinha, pé da visão, no que eu vou te dizer Quem tá mandando pesado, é o MC Magão Naldo C, solta o beat, que nós bota pra fuder E quem tá divulgando, é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube, que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube, que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube, que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão Novinha, pé da visão, no que eu vou te dizer Quem tá mandando pesado, é o MC Magão Naldo C, solta o beat, que nós bota pra fuder E quem tá divulgando, é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube, que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube, que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Pro moral do YouTube, que é Neto Divulgação Vai com o rabetão no chão, vai com o rabetão no chão Atualiza seu pendrive pra tocar nos paredão Tchau, tchau